Um sarau que promove saúde. É o que acontece na UBS Alves Dias em São Bernardo do Campo, na BC. Ao invés de falar tanto em doença, prevenção e cura, os pacientes e toda a comunidade se divertem no sarau que traz alegria para a Unidade Básica de Saúde. Os encontros são bimestrais e o próximo está marcado para março. Somos feitos das trocas que nos permitimos fazer com o outro, deixando que cada um leve um pedacinho e que nós levemos um pedacinho do outro com a gente. Então, bora trocar pedacinhos de nós? Acredito muito que a arte cura, que a arte é transformadora na vida das pessoas. E foi isso que eu pensei, de criar um espaço que as pessoas pudessem falar, pudessem se expressar de outras formas. Procurem no mundo uma cidade com a beleza e a claridade do luar do meu sertão. Nós fazemos parte do programa de saúde da família, onde a gente está inserindo alguns projetos. E esse sarau, que já é o segundo, a gente está tentando trazer um pouquinho da cultura da comunidade para a nossa unidade aqui. Porque nós temos vários projetos. Então, a gente achou, assim, por bem, a gente também inserir a cultura. De onde surgiu esse nome? Uma Busca Sarau? Então, é exatamente. A gente está pensando no que busca, por quê, o que a gente quer, qual é a sua causa, o que você espera. E também por ser UBS, uma busca sarau. É justamente a sigla de UBS e é uma busca também que a gente está. O pessoal se reúne no coletivo, os trabalhadores da equipe, todo mundo se une, se junta e faz. Nós estamos tirando os usuários que não necessitam de verdade dessa medicação, mas que eles podem ter outro tipo de ocupação que se tornaria, além de agradável, mais saudável. Eu sou músico, vai fazer uns 40 anos, né, cara? Então, a minha terapia é a música, entendeu? Isso aqui ajuda bastante? Isso aqui é um tratamento excepcional, né, cara? É um incentivo a mais para a gente da nossa idade, né, da minha idade, né, ter uma outra coisa, além do que a gente já faz o dia a dia, né, e vir para aqui se divertir, ver os outros se divertirem, aplaudir. Não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem, pois a semana que vem pode nunca chegar. É bom demais, eu gosto, né, eu gosto dessas coisas, gosto de divertir, de dançar, de brincar, de cantar, de passear, fazer amizade, né, então isso aí para mim é uma beleza. Muito legal, toda vez que chama eu venho, ajuda eu a esquecer de tudo quanto é, que não é bom, né? Muito legal, e vamos andar, porque já vai a dançar, porque já vai a dançar, e deve passar. Obrigada.